Fala galera, como é que vocês estão? Tudo em ordem? Seguinte, vamos falar hoje um dos concorrentes do Taos, do Nivus, do SVPulso beleza? Vai ser o Toyota Corolla Cross quem conhece aí, comenta aqui abaixo, já foi lançado há uns dois meses mais ou menos, tá? Motorização, ele vai chegar com 2.0 de 177 cavalos na versão XR e XRE e na versão XRV e XRX ele vai ter a versão híbrida ele vai conter 101 cavalos na combustão e 72 cavalos no motor elétrico, é transmissão automática, tá? Vai ter o CVT de 10 marchas na versão XR e XRE e na versão híbrida, vai conter o CVT com seleção de modo Eco e o híbrido, beleza? Sistema de áudio vai conter o Toyota Play tela de TFT de 4.2 polegadas no painel, ar-condicionado não vai ter dual zone, não vai ter quilo de frio banco de motorista com regulagem manual não é elétrica em nenhuma das versões de 6 ajustes altura 1,62 e largura 1,82 comprimento vai ter 4,46 vai ser um dos carros mais largos aí não sei quanto o tamanho de tal porta-malas 440 litros ele vai começar a partir de 151 mil e vai até na versão limite edition, que é a edição especial que vai ser de 195 mil o que vai ter a mais? no mais é a pintura talvez um azul que vai vir no Yaris Cross também, tá? mas eles não revelaram nada de segurança, o que ele vai ter? assistente de pré-colisão ACC frenagem automática se necessário sete airbags controle de estabilidade controle de tração assistente de subida em rampa que não deixa o ardecer nem um pouco assistente de permanência em faixa e assistente para mudar de faixa automaticamente acendimento automático dos faróis de ônibus só dianteiros e limpadores automáticos design dele bem robusto, tá? vai ter faróis LED na frente com dois faróis de neblia embaixo rodas 18 polegadas, tá? comenta aqui abaixo o que vocês acharam desse concorrente que não vai ter motor turbo para concorrer contra SUV Pulse contra Nivus, contra Tauce todos que vai vir com motor turbo aí e esse vai estar vindo motor 2.0 177 cv comenta aí o que vocês acharam se vai ter mais se vai ser mais gastão se vai ser mais econômico se essa versão híbrida que já vem no Corolla normal vai aguentar acompanhar esses concorrentes então é isso aí comenta aqui abaixo se inscreve que já já tem vídeos novos, beleza? valeu! Tchau! 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 Tchau!